Banda Expresso Dente Costal Eu trato em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Pai, emoções descalçam os meus pés Me roubando em meio a bordéis Relaçam em minhas fraquezas Pai, eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da Tua mão Vem me levantar Faz-me Teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue curar Agora, meu Senhor Vem me restaurar Pai, eu preciso da Tua mão Vem me levantar Faz-me Teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue curar-me Agora, meu Senhor Vem me restaurar Banda Expresso Dente Costal Banda Expresso Dente Costal Tienado Banda Expresso Dente Costal Banda Expresso Dente Costal Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue curar Agora, meu Senhor Ele restaura Preciso da tua mão Vem me levantar Faz-me teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o teu sangue curar Agora, meu Senhor Vem e restaura-me Agora, meu Senhor Vem e restaura-me Agora, meu Senhor Vem e restaura-me 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 Vem e restaura-me